E então galera... Ô meu atrapalhasse... Então galera, este é... Qual o nome do jogo, Pamis? Batla! Um jogo grátis, o link tá na descrição pra baixar O Pantera está aqui conosco pra nos ajudar Yeah, pô! Eu tô aqui, oi! Uh! Pra nos matar, né? Então pessoas, esse jogo tem muito poucos players Por isso que eu tô mostrando, vai que agora Com o nosso canal mundialmente conhecido A gente consegue fazer esse jogo Voltar, tipo E a gente voltou aqui no deathmatch Justamente porque um team deathmatch não daria Porque tem poucas pessoas, né? E cara, é isso, não tem muito mais o que explicar Tem armas, tem robôs A gente é mini robôs, porque olha só A gente tá dentro do castelo de areia Isso é bem louco Mas é isso, vamos cada um pro canto então Pra iniciar a treta Existe um outro NPC aí com a gente Alguém que entrou na sala aleatoriamente E valendo, tudo bem Se matem Bora Valendo, show Valendo, já tenho esse lança-míssel Já tenho uma escopeta Já tenho metralhadora Ah, não vai procurar nada Eu tenho uma giratória Cara, foi só pelo caminho Caraca, vacilou, mano Deixa eu dar uma volta aqui Pra ver se eu acho alguém Já saiu, pô Fazendo as paradas aí É claro Só roubando pra conhecer Ladrão Nem assim Meu Deus O Pantera mais viciado em todos os tempos do FPS aí Jogador de CS Achei o cara aqui ó Opa, senta o dedo nele Rapaz, aqui é só os Overwatch É só o cara cheio dos Overwatch aí Achei Achei First Blood Boa Eita porra E foi o gringo E foi o gringo Caraca Meu Deus Ele é gringo? Como é que tu sabe que ele é gringo? Meu Deus Ah, duvido que seja BR Quem sabe Ah, vou morrer pra pônes não Mata pônes, mata pônes Não vai não Mata pônes Yeah, porra Pô, eu não achei nenhum de vocês É a segunda volta que eu tô dando no mapa Meu Deus, o lobo O lobo já tem tudo ali pra matar a gente O lobo, o lobo se... É Tipo, eu já tenho quase todas as armas do jogo Quase todas as armas do jogo já Vai perder porque é nato, gente Nossa, isso aqui é uma escopeta, que droga Nossa, isso aqui é muito rolado Que lobo é esse aqui no paredo? Eu quero encontrar agora, então Pô, cadê vocês? Eu quero encontrar alguém Eu tenho uma lança... Eu tenho uma lança granada, gente Eu também tô encontrando ninguém Eu te encontrei, mas eu não vou aí, não Ah, achei Ai, pônes de novo O lobo tá lá embaixo Não tô, não Tá sim, eu te vi Eu tô bem alto Então eu vou matar o lobo Não era eu Tu morreu Eu vou lá É você sim, lobo Nossa, você ama Ah não, é boa Que arma é essa? É o lança granada, cara Ah, tô cercado Tem um cara aí também Ah Poca nele, pouca nele Ah, morri Vai morrer Boa, boa Batei, batei os dois Nossa, você é muito bom mesmo, hein Não, eu tô cagão Porque eu lança granada, cara Lança granada, você joga granada e ora Você é ladrão Você é ladrão Você joga granada e espera o resultado Só isso Espero que eu morrer Eu não tava preparado Meu Deus Cara, sério, essa arma mata muito rápido, cara Meu Deus Morreu Ah, desgraçado Matasse o Bumis? Boa Opa, ele pisou numa mina na real Sim, a própria mina dele Eu não estava preparado pra isso Quem está preparado pra isso Ai, ai, eu vi alguém ali Ai, 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 ai Tchau Achei alguma coisa ali, um especial Eu vou morrer Ai, desgraçado Matou Opa, matou Pensei que foi o contrário Pensei que tu tinha matado Ah, lobo Eu achei essa mina de ouro, lobo Achou a lança granada? Nossa, o lobo tá cheio de coisa ali, meu Deus O lobo tá piscando Eu peguei um bust aqui O que você tem aí? Também tô assim O que tá, lobo? O que tá acontecendo aí? O que tá acontecendo aí? Nossa, caralho, barulho O que isso faz? Caraca, um tiro Um tiro Por que que eu morri, caralho? É porque eu tô com um bust de super dano Eu acho que quando tu vê o cara brilhando azul A melhor estratégia é correr como se não houvesse amanhã Sim Ai, meu Deus Não, não Não tem arma nem dela Tem uma granada aí, ó Pra vocês Ai, desgraçado Já corri Meu Deus O que é isso? Eu soube o lobo vindo sem correto O lobo é muito ladrão Caraca, velho Eu também tô me sentindo ladrão Tô acontecendo Eu tô azul agora O que acontece? Ai, ai, ai Nossa, nossa Nossa, não tá muito dano Mas eu morri, olha E aí? É porque eu sou muito bom, infelizmente Cadê o dano, cadê o dano? Ah Olha o lobo Ele tá muito bom Ah, morreu Calma aí Calma aí A minha tá 120 A minha tá 100 Por que isso? Não sei Ah, porque eu botei a armadura melhor no início do jogo Ah, ladrão 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 Pega ou não? Nossa, matei um cara aqui Ô, louco Sério, na real, na real Eu sou muito ruim de FPS, cara Nossa Eu sou muito puta louca Eu vou aqui pra matar Ai, 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 ai Matei? Nossa, eu não entendo como eu tô matando na real Eu achando que ia morrer 125 de vida ainda Ah, mas eu tenho 7 só de escudo Preciso pegar uns escudinhos Ah, mas tem Mas tem Cara, eu acho que eu tô com 127 Porque eu peguei alguma coisa no mapa Olha o Pantera, olha o Pantera, olha o Pantera Olha o Pantera, olha o Pantera Olha o Pantera, olha o Pantera Morre, louco Ladrão 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 Ladrão, ladrãozinho Ah, Pantera Morreu Matei o ladrãozinho Matei o ladrãozinho Matei o ladrãozinho Pô, agora eu tô sem arma nenhuma Cara Parabéns Esse louco da janela tinha 70 Eu tava com 125 Eu nasci com 125 É, então é muito bom mesmo, hein Quanto de vida tu tem, Pantera? 125 também Eu tenho 100 O que que tá acontecendo? Não sei, eu sou ruim mesmo Não sei o que aconteceu não Eu botei a armadura melhor, mas Enfim, é... Favão Ai, ai, ai Você morreu Você morreu? Yeah Ah, cara, isso é inaceitável Quantas vezes... Meu Deus Nossa, cara, nossa Quanto que tu tá de vida aí, cara? Tá de hack, né? 25 Porra, acabado com esse jogo Já tá de hack, cara Nossa Sacanagem E quem sabe Quem sabe Cara, eu te acertei muitas granadas, cara Ó o lobo lá já pegando lança-granada de novo Volta aqui, lobo É óbvio que eu vi Eu tenho muito aqui pegada da hora também Seu maldito Ih, não é você não É o... Cp1 Matei Boa Não É o... Era o... O outro play lá Sei, sei o... O gringo Quando a gente se encontrar numa situação que tá junto com o gringo, foca no gringo Olá Sim, senhor Olá, bicho Ai O que foi? O que foi? Ah, não, foi não Vamos lá Vou botar o fire daqui Nossa, caí Ih, caí Agora você... Ai, caí na água Quase caiu na água Ai, cara, saí só Ai, caralho O outro cara me matou Ela me matou Tô merecendo ir mal Meu Deus Ah, cara Eu não... Eu nunca fui pra não Ai, fugiu, 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 fugiu Fugiu, fugiu, fugiu Você foge de mim Não tem isso Ó, o gringo lá em cima O que ele tá fazendo aqui? Quem tá ali em cima? Quem tá ali em cima? Mas já era, fugiu, fugiu Mata ele Gringo Ah, lobo Não Você tá dando minas? Não, essa arma não 7, 6, 7, 8, 9, 10 Ai, meu Deus, caí em cima Morre, eu caio Morre Morre Por que que tu não morre? Morre 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 Cara Contando o Guilegretti Ele é muito bom Ele me lembra muito os FPS Antigos Eu jogo στο kart no Nintendo 64, Playstation Muito maneiro cara Muito engraçado Então é isso, pessoal Como você falo O importante não é jogar bem E sim mostrar o game Né? Porque se você fosse Pra jogar bem eu já teria família Isso foi bem Eu sou bem É... Até minha carteira Lada cook Lada ladrão, ladrão ladrão e é isso pessoas, lembrando que esse jogo tá na descrição, assim como o canal do Pantera que jogou aqui conosco o cara, ele tá fazendo uma série de Outlast 2 jogo de terror frenético, né e ele faz também vários jogos engraçados que ele se torna engraçado por causa do tipo Paper Please ou como é que é isso? Rock of Ages Rock of Ages então fica aí meu convite, é isso muito obrigado a todos aqueles que assistiram, um forte abraço e até mais tchau tchau